Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais uma opção de faça e venda. Trouxe para vocês o brownie em fatias com leite ninho, uma cobertura ali bem gostosa de leite ninho. Maravilhoso! Espero muito que vocês gostem do vídeo, mas antes de começar o vídeo já se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar pelo recheio pessoal. Aqui eu tenho 300 gramas de leite condensado, 150 gramas de creme de leite, 30 gramas de leite em pó ninho, estou utilizando leite ninho mesmo, tá? E meia colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Então em uma panela a gente vai colocar todos os ingredientes, misturar muito bem antes de ligar o fogo, para daí sim ligar o fogo em fogo médio, baixo e ficar mexendo até chegar no ponto. E assim pessoal, como eu sempre falo, quando a gente dá nome a um produto, tem que utilizar o produto específico. Aqui no caso é brownie com leite ninho, então eu estou utilizando leite em pó ninho mesmo, tá? Então misturou muito bem, daí é só ligar o fogo e ficar mexendo até chegar no ponto. Toma bastante cuidado porque recheio claro assim queima super fácil, tá? Já vou mostrar o ponto para vocês. Então aqui ó, já cheguei no meu ponto, que é quando eu começo a passar a espátula no fundo da panela e vejo o fundo da panela tranquilamente. Então daí eu desligo o meu fogo e mexo ali por um minutinho, tá bom? Eu gosto de mexer para tirar todas as pelotinhas, ficar um recheio bem lisinho, porque como a gente vai trabalhar no bico de confeitar, então ele tem que ficar lisinho, tá? Então desligou o fogo, mexeu ali por um minutinho, é só reservar em um recipiente, cobrir com o plástico em contato e deixar esfriar completamente em temperatura ambiente. Muito importante deixar esfriar completamente. Enquanto esfria, eu vou preparar a massa do nosso brownie. E para a massa do brownie aqui eu tenho 120 gramas de farinha de trigo sem fermento, 240 gramas de açúcar refinado, 3 ovos médios, aqui eu tenho 80 ml de óleo, 100 gramas de chocolate nobre ao leite e 130 gramas de chocolate em pó 50% cacau. Então na minha batedeira eu vou bater o açúcar e os ovos até dobrar de volume, ficar um creme bem clarinho. E falar para vocês, pessoal, essa receita ficou perfeita, maravilhosa, olha, uma das mais gostosas que eu já fiz. Mas você pode utilizar qualquer outra receita de brownie que tem aqui no canal, tá bom? Então é só bater até chegar nesse ponto aqui, ó, para daí sim a gente acrescentar o óleo. Eu parei a batedeira somente para mostrar para vocês, tá? Mas não tem necessidade. Uma coisa, se você quiser retirar o chocolate nobre dessa receita, você pode, tá? Vai alterar um pouquinho ali na textura dele, mas dá para fazer sem o chocolate nobre também. Então eu vou bater aqui por um minutinho só para misturar o óleo, para daí sim acrescentar o meu chocolate nobre derretido. Eu derreti o chocolate no micro-ondas e como a gente não vai utilizar para fazer uma cobertura nem nada, não precisa fazer temperagem. E não pode ser chocolate fracionado. Então eu vou colocar na minha batedeira. Eu devia ter parado a batedeira para acrescentar, mas, ó, quase que deu ruim. Mas deu certo. Então eu vou colocar todo o chocolate. Daí eu paro a batedeira, raspo a lateral ali para misturar tudo muito bem. E eu bato por cerca de um minutinho também somente para misturar o chocolate. E daí o restante a gente vai acrescentar fora da batedeira. Esqueci de avisar, mas quando eu comecei a separar os ingredientes da massa, eu liguei o forno para pré-aquecer em 180 graus. O tempo de forno e temperatura vai variar muito de um forno para o outro. Então agora, fora da batedeira, eu vou acrescentar o chocolate em pó e a farinha de trigo sem fermento. Já coloco os dois de uma vez passando pela peneira. E essa massa, ela fica uma massa bem pesada. Então, eu recomendo que você misture com uma espátula e não com o fouet, que nem eu vou mostrar para vocês. Eu comecei com o fouet, depois eu mudei para a espátula, porque ficou mais fácil, tá? Ela fica uma massa mais pesadona, mas ela fica uma massa perfeita depois de pronto. Então agora eu vou vir com a espátula para facilitar. E olha a textura dela. Misturou completamente ali todos os ingredientes, daí eu vou colocar na forma. Aqui eu vou utilizar uma forma de fundo falso, porque é melhor para desenformar. Mas eu coloquei papel manteiga no fundo e nas laterais. Se sua forma for de fundo fixo, fazendo dessa forma ali com o papel manteiga, dá certo também. No meu forno, 25 minutinhos e estava pronto. Daí agora é só deixar esfriar completamente para desenformar. Aqui no caso, eu já estou mostrando para vocês ele completamente frio. Vou desenformar e eu vou tirar o papel para mostrar para vocês. E olha, ele ficou bem alto, numa altura muito legal para trabalhar com fatia. Então ele ficou assim. E agora eu vou cortar. Eu vou vir com esse marcador aqui, que é um cortador só para marcar. E vim com uma espátula de plástico para finalizar o corte, que eu acho mais fácil. Mas se quiser cortar no olhômetro, também não tem problema, tá bom? Essa fatia vai ficar mais fininha, mas é do jeito que eu queria. Se quiser uma fatia mais grossa, pode também. Então agora com a espátula, eu vou finalizando os cortes, para daí sim a gente fazer a cobertura e decoração. Vou acelerar um pouquinho o vídeo agora. E essa massa, pessoal, ela fica numa textura muito cremosa e fica muito gostosa de verdade. Na geladeira não fica dura, fica perfeita. Ai, eu amei. Mas como eu falei para vocês, tem outras opções de massa de brownie aqui no canal, tá bom? Então estou finalizando os cortes e vou mostrar uma fatia bem de pertinho para vocês. E ela é aquela massa super úmida, pessoal. Nossa, não tem nem como explicar. A casquinha de cima fica crocante, a casquinha de baixo também fica crocante. Fica maravilhoso o resultado. Então agora eu vou transferir aqui para um tabuleiro, para facilitar na hora de decorar, tá? Se você for colocar na embalagem, eu recomendo que você já coloque na embalagem e decore na própria embalagem, para não correr o risco ali de estragar a decoração no momento de transferir para a embalagem, tá? Mas aqui eu não ia colocar na embalagem, então eu deixei no tabuleiro ali mesmo. Aqui o nosso recheio completamente frio, vou mostrar a textura para vocês. É uma textura de ponta de bico, então é só colocar agora no saco de confeitar com o bico da sua preferência. Como aqui a fatia é mais fininha, eu vou utilizar o bico 22 da Wilton, que é um bico pequeno. Se a fatia fosse maior, eu utilizaria o bico 1M, tá? E eu vou fazer aquele efeito de vai e vem, ó. Que nem eu estou mostrando aí, é super tranquilo de fazer. Então é só fazer isso por todas as fatias, e depois eu vou decorar com granulado e morangos. Mas daí, pessoal, é opcional. Abusem da criatividade, tá bom? A decoração, ela ajuda a chamar a atenção do cliente, enche os olhos, então capricha aí, abusem da criatividade. Estou finalizando aqui a cobertura. O morango, eu cortei ao meio, porque eu estava com os morangos bem grandes, então eu cortei ao meio, que fica bem bonito o resultado também. De granulado, vou utilizar esse granulado aqui, que ele é tipo aquele granulé da Melkin, mas ele não é ele, é o mais baratinho. Que é só para dar um charme a mais ali no brownie, mas se não quiser colocar o granulado, também não tem problema, tá bom? Se quiser fazer um risquinho de Nutella, enfim, abusem da criatividade. E os morangos, ó, como ele estava bem grandão, eu coloquei metade em cada fatia. E, gente, ficou uma combinação perfeita. A quantidade tanto de morango, quanto de cobertura, quanto de brownie, ficou perfeita. Não tem nem o que falar. Todo mundo aqui em casa amou. Então, esse daqui é o resultado. Vou mostrar mais de pertinho para vocês. Lembrando que sempre na descrição do vídeo está tudo certinho. Agora eu vou mostrar eu cortando um pedacinho ali, que eu comi e não aguentei. Mas só para vocês verem mais de pertinho, ó. Olha que maravilhoso, que ficou super cremoso esse brownie. Uma receitinha maravilhosa. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixe aqui nos comentários falando o que você achou. Não esquece de conferir aqui embaixo a descrição que está tudo certinho. Os ingredientes, rendimento, valor gasto, valor para venda. Está tudo aqui embaixo. Então, o vídeo foi esse. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.